Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado, estamos de volta com o nosso programa e que Deus te abençoe em mais um dia que Ele sempre nos concede, é um prazer, é um prazer sempre e que Deus possa, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, a civilização de Caim, a civilização de Caim, o meu assunto para hoje é a civilização de Caim civilização essa que nós estamos vivendo e Ezequiel 28, ele diz assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem filho do homem lamenta, uma lamentação contra o rei de Tirão dizendo assim, diz o Senhor Jeová tu que és aferidor de medida cheio de sabedoria e perfeito em formosura eita perfeito eras em teu caminho perfeito eras em teu caminho estava no jardim de Deus toda pedra preciosa era tua cobertura estava no jardim de Deus tu era querubim ungido tu eras querubim ungido perfeito eras nos teus caminhos até no dia que fosse criado e se achou em ti em me cuidar até que se achou em ti em me cuidar Ezequiel 28, 15 o profeta aqui está falando do diabo quando ele estava no céu e ele tinha todas as pedras preciosas porque ele estava onde? ele estava no jardim de Deus era meu irmão, meu ouvinte que me escuta ele tinha de tudo que você possa pensar ele tinha tudo que alguém possa pensar em ter ele tinha saúde ele tinha liberdade ele tinha paz tinha harmonia tinha felicidade não havia morte não havia presídio não havia cemitério não havia nada era um reino perfeito e a Bíblia disse que ele estava onde? estava no jardim de Deus ele estava no céu lado a lado com seu criador e a Bíblia disse que se achou em me cuidar que coisa terrível, né? se achou em me cuidar em seu coração o que é em me cuidar? é um pecado consciente é algo que você sabe que não deve fazer mas vai fazer e o que foi que ele começou a fazer? ele começou a poluir os anjos poluir os anjos mais ou menos com suas mentiras porque subiu a maldade no coração dele a primeira maldade que subiu foi no coração de Lúcifer era Lúcifer o diabo e a Bíblia disse que se achou em me cuidar de neles nele ele estava onde? estava no jardim de Deus você já imaginou alguém estar ao lado de Deus ao lado de Deus com tudo isso que eu falei um reino perfeito um reino perfeito e alguém pensar de querer fazer o melhor do que o de Deus? não, 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 não aonde não? existia morte doença tristeza decepções problema no casamento vá pensando aí que coisa perfeita mas o diabo pensou assim não, eu posso fazer o melhor jamais ele ia conseguir fazer o melhor porque você não pode fazer nada nada melhor do que o de Deus você não pode por mais perfeito que o homem faça jamais ele chega ao original jamais jamais e aí ele sai como diz o livro do Apocalipse capítulo 12 Apocalipse capítulo 12 diz que ele foi jogado do céu à terra Apocalipse capítulo 12 ele foi lançado do céu à terra por quê? porque não tinha mais como conviver com o diabo lá no céu porque ele já tinha contraminado a terça parte dos anjos a terça parte dos anjos e a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 versículo 7 e houve uma batalha no céu Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam contra os seus anjos também e não prevaleceram mais no seu lugar no céu e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamado diabo Satanás que engana todo mundo ele foi precipitado sobre a terra e os seus anjos foram lançados com ele você já para aí um pouquinho e diga agora e agora e a própria Bíblia diz ai da terra ai da terra dos habitantes Apocalipse 12 12 pelo que alegrais o céu e vós dos que nele habita ai dos que habitam sobre a terra e no mar porque o diabo desceu a voz e tem grande ira sabendo que o seu tempo já está próximo e ai você não pense não tudo o que ele puder pensar para destruir não pense não o que ele vai fazer ele vai fazer ele vai fazer uma mulher trair seu esposo ele vai fazer os homens serem fiel as suas esposas ele vai fazer tudo para que as pessoas possam fazer aquilo que não agrada a Deus porque o tempo dele está próximo e quando ele pisa aqui nessa terra ele vai criar aquilo que ele pensou em fazer no céu a sua civilização lá ele não conseguiu então ele foi lançado para a terra e aqui quando ele chega aqui nessa terra ele agora ele olha para um lado e para o outro ele vê um Adão um homem que Deus já tinha criado através da sua palavra ele olha de alguma forma ele olha para Eva e ele diz assim aonde é que eu posso continuar fazendo aquilo que eu desejava então ele pega uma serpente herética que a Bíblia diz que ela falava raciocinava e a Bíblia diz ora a serpente era mais astuta do que todo animal do campo Gênesis 3 capítulo 3 e essa disse a mulher era assim que Deus disse e disse a mulher de todos os frutos das árvores podemos comer agora da árvore que está no jardim disse Deus não comeremos deles e nem deles tocaremos e o diabo encarnou naquela naquela serpente e disse para a mulher não nós podemos comer você pode comer porque no dia que você comer vai se abrir os vossos olhos e você vai ser conhecedor igual a Deus olha o que a serpente conseguiu colocar na mente de Eva a serpente conseguiu colocar na mente de Eva que se ela desobedecesse a Deus ela ia ser conhecedora igual a Deus era o diabo encarnado naquela serpente ele sabia o homem não mas a mulher ele conseguiria derrubá-la e ele já queria fazer sua civilização mas como era que ele ia fazer sua civilização aí meu irmão a bíblia diz que a mulher caiu e o apóstolo São Paulo em primeiras primeiras coríntios segundas coríntios capítulo onze aliás segundas coríntios o apóstolo São Paulo nos dá uma uma referência grande aqui sobre essa queda de Eva quando ele diz assim que ele não ele não queria que a igreja fosse enganada segunda coríntio capítulo onze a partir do versículo primeiro oxalá me suportar me um pouco na minha loucura suportar porém ainda porque estou geloso de vós com zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem a saber ao marido que é Cristo mas temos temos pois que assim como a serpente enganou a Eva assim também seja de alguma forma enganado e tirado de vós mas temos como assim a serpente enganou a Eva com sua astúcia assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se a parte das simplicidades que há em Deus e aí ele chega ali para a mulher e derruba aquela mulher através de sua lábia e o diabo sabendo disso ele estava usando aquela instrumentalidade porque aquela serpente não era rastejante não era essa serpente que nós temos hoje não era cobra ela era herética ela falava raciocinava ela só vê ser rastejante lá em Gênesis capítulo 3 15 quando Deus dá a condenação dela que diz assim agora sobre teu vento e andarás e pó comerás mas antes não e o diabo sabendo que poderia usar aquela instrumentalidade você para um pouquinho diz assim porque hoje você vê tanto ser humano tendo relação com o animal já parou para pensar da onde vem essa coisa é se você se você pegar aqui a bíblia logo no princípio logo no princípio você tem essa cena essa cena incomum que Deus proíbe isso Deus proíbe essa sujeira e até hoje esses filhos de Caim ficam mantendo essas coisas tendo relações com animais por que? porque isso houve no princípio e nós estamos vivendo aonde? nós estamos vivendo no princípio da humanidade caída essa humanidade caída e suja porque o diabo conseguiu criar essa civilização essa civilização como diz a bíblia a civilização o mundo já está no maligno e aí quando o diabo chega aqui ele vê a serpente seduziu a erva e ao seduzir a erva a erva cai e o símbolo aqui está em comer porque Deus não ia botar direto sexo não aqui está no símbolo de comer e aí você vai e ela não pode mais quando ela vê que está caída quando ela vê que desonrou a palavra de Deus quando ela vê que desonrou o seu marido ela não pode mais esconder as coisas porque ela já estava além das coisas ela estava onde Deus não tinha colocado ela e é um perigo quando Deus quando você está em algo que Deus não te coloca numa posição que Deus não te coloca você está em perigo e ela teve que dar aquilo para o marido ela passou aquilo para o marido e aí você vai ver que Adão tem uma coabitação com Eva e dois filhos um era fruto dessa queda queda que trouxe a Caim que a Bíblia diz que há filhos de Deus e há filhos do diabo e você vai ver se você pegar onde foi que o diabo trouxe seus filhos como foi que eles foram gerados e quando você chega em Gênesis 4 você tem aqui essa civilização sendo formada a civilização de Caim a civilização do diabo que é a civilização que nós vivemos hoje isso aqui não é a civilização de Deus a civilização de Deus é diferente a civilização de Deus tem paz a civilização de Deus não tem doença a civilização de Deus não tem motéis a civilização de Deus não tem presídio a civilização de Deus será perfeita agora essas de hoje não essa civilização que nós vivemos hoje é a civilização que o diabo conseguiu através de Caim formar ela nessa terra e aqui quando há quando você pega Gênesis 4 a partir do versículo 8 a Bíblia diz e falou Caim com seu irmão Abel e sucedeu que estando eles no campo se levantou contra Caim seu irmão e o matou e disse o Senhor a Caim onde está Abel seu irmão e ele disse não sei só eu guardador do meu irmão olha a maneira que ele estava falando com Deus você está vendo essa é a característica desse espírito que não submeteu-se a Deus no céu e ele passa porque Caim é filho dele ele conseguiu gerar através da serpente e se você pensa que não a própria ciência mostra que os nossos órgãos genetais nossos órgãos parecem dos animais pega aí para você ver uma coisa que os nossos órgãos parecem ou não com os dos animais a nossa natureza é até eles dizem que vem do macaco né até eles dizem que nós vem do macaco olha mas nós não vem do macaco não há um grupo que vem da serpente que era herética está vendo entre o homem e o macaco ou seja entre o homem e o chimpanzé talvez você diga mas isso é um absurdo é sim essa civilização que nós vivemos é um absurdo mesmo e ele diz assim por acaso eu sou o guardador do meu irmão e aí você vai ver que em versículo 17 e conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve enoque e ele edificou uma cidade e aí você vai ver que ele sai povoando na terra ele sai ele saiu da presença de Deus ele já foi formar sua própria civilização porque ele não queria mais a civilização de Deus a civilização de paz de amor sem morte alegria felicidade não ele queria formar a sua própria civilização é e quando você chega em Gênesis capítulo 6 a brívia diz Gênesis capítulo 6 e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra lhe nasceram filhas e vieram os filhos de Deus e viram as filhas de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si por mulheres e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si por mulheres de onde vieram essas filhas dos homens porque os filhos de Deus vieram de Adão e as filhas dos homens que a Bíblia coloca aqui que começou essa imoralidade que Deus teve que mandar o dilúvio essas filhas dos homens vieram de Caim que era catalogada como filho dos homens porque Caim não era filho de Deus não era filho de Deus e aí você vai ver que ele vem através da lei da concepção é como um casal em adultério gera um filho eles vão agradecer a quem a Deus não ou eles tem que agradecer a Deus ou não eles vão agradecer a quem por aquele filho mesmo vindo de um ato de adultério de prostituição eles vão agradecer a quem a Deus porque a lei da concepção é de Deus não é do diabo e essa Eva caída aqui quando ela disse alcancei um varão do Senhor esse varão era o Caim era Eva caída para começar essa civilização caída nossa essa civilização caída caída civilização diabólica onde ninguém se respeita onde ninguém tem humildade onde se alguém puder passar por cima de alguém passa onde pai não respeita um filho onde filho não respeita um pai é a civilização caída é a civilização de Caim é a civilização que o diabo desejava fazer no céu e não conseguiu aí a Bíblia diz que ele foi lançado para a terra e aí você vai vendo e Deus manda o dilúvio Deus manda o dilúvio e mata 99,9% dessa semente só que essa semente ela passa pela arca porque só ficou Noé e sua família mas do outro lado Caim faz algo veja a semente que está nele veja a semente veja o espírito veja a coisa ele faz algo que não agradou a seu pai o pai toma um vinho muito alegre e ele vai descobre a anudez do seu pai descobre a anudez e o pai Noé vai e condena Canaã que é a semente dele ele passou essa semente passou pela arca de uma maneira espiritual e lá no outro lado ela se manifestou ela se manifestou meu irmão para continuar fazendo a sua civilização e quando você chega em Gênesis capítulo 11 eles estão aqui fazendo uma coisa que hoje está em todo mundo hoje e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala e aconteceu que partindo eles do oriente acharam um vale na terra de Simar e habitaram ali e disseram um aos outros ei que façamos tijolo e queimamos bem e folha de tijolo por pedra e betume por cal e disseram edificamos nós uma cidade uma torre cujo cume chega o céu olha o diabo querendo voltar para o céu através da sua semente não e Deus olha agora para ver como é que está as coisas porque não é de nossa maneira que nós vamos voltar para o céu não é de nossa maneira que nós vamos entrar no reino de Deus é da maneira de Deus é através do novo nascimento primeiramente isso e uma obediência a palavra batismo correto crença correta santa ceia correta mulheres no seu indivíduo lugar não é de nossa maneira como eles queriam voltar aqui em Gênesis capítulo 11 e essa civilização agora queria fazer o que? uma torre para chegar no céu Gênesis capítulo 11 versículo 5 diz assim e então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse eis que um povo que o povo é um e todos tem uma mesma língua e isso é que começaram a fazer agora não não haverá restrição para que todos eles intentam fazer e desçamos e confundamos ali sua línguas para que não entenda a língua um dos outros e assim o Senhor os espalhou os espalhou dali sobre a face de toda a terra e censaram de edificar as cidades o que é que Deus fez? Deus espalhou eles por toda a face da terra e confundiu a língua deles hoje a língua deles ali e como está até hoje não é assim? e aí eles se espalharam e cada um vieram formar sua cidade sua civilização mas veja hoje onde é que nós estamos? na civilização edificada por Caim infelizmente mas graças a Deus que ele vestiu uma roupagem humana através de Jesus Cristo veio e nos trouxe de volta é só você querer nos redimiu de todos nossos pecados e nós voltamos agora vamos voltar a habitar aquilo que Adão tinha vamos voltar sim vamos voltar ao Ed restaurado essa é a promessa para nós é a Santa Cidade a Nova Jerusalém mas eu paro um pouquinho aqui daqui a pouco eu volto para nós continuar falando sobre a civilização de Caim civilização caída mas Deus tem uma palavra para você levanta tu que dorme dentro dos mortos e Cristo te esclarecerá glória a Deus glória a Deus Deus seja louvado a civilização de Caim que civilização viu civilização meu irmão mas graças a Deus que ele nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo e essa civilização se espalhou Gênesis 11 quando Deus olha o que eles estão fazendo ele estava fazendo uma torre para chegar no céu de volta você já imaginou você já imaginou o homem querer fazer o seu retorno ao céu da sua maneira não meu irmão não pode temos que passar pelo padrão de Deus se nós quiser se nós quiser e se não tiver o novo nascimento e esse novo nascimento que eu estou falando não é só você falar em língua profetizar expulsar demônio ter visão não isso são dons gratuitos eu estou falando do batismo com o Espírito Santo verdadeiro é meu irmão para tirar de você os desejos errados os pensamentos errados para que você possa submeter-se a palavra de Deus e aí você não pode fazer isso você não pode ter essas coisas se você primeiramente não começar no batismo nas águas que é em nome de Jesus Cristo não é nos títulos pai, filho, Espírito Santo não é através do nome de Jesus Cristo através dos títulos pai, filho, Espírito Santo está errado está errado isso foi mudado pela igreja católica no ano 325 pegue lá vá lá seja sincero olha lá atos 2 38 olha atos 8 16 atos 10 47 atos 19 5 atos 22 romanos capítulo 6 olha lá a forma era sepultada em nome de Jesus Cristo o maior nome que existe sobre o céu e a terra aonde o próprio Pedro em atos 4 11 12 diz que todo o céu e a terra toma esse nome porque é que você quer ficar com um batismo pagão nos títulos pai, filho, Espírito Santo acaba com isso você não quer receber o Espírito Santo não você não quer receber o batismo você não quer receber o novo nascimento não você tem que começar por aqui você tem que começar pelo batismo nas águas porque após o que é que Pedro disse arrepender-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom o maior dom que é Deus descendo para morar em você para tirar de você essa semente mal tirar de você esse veneno humano tirar de você essa semente de joio tirar de você essa semente das virgens virgens loucas tirar de você essas coisas o novo nascimento quer descer em sua vida Deus quer descer em sua vida agora você tem que submeter-se às doutrinas corretas para que você possa entrar na civilização dele na civilização dele aonde não haverá morte aonde não haverá presídios aonde não haverá drogas aonde não haverá cemitérios aonde não haverá aonde não haverá essas coisas não de maneira nenhuma eu quero dizer uma coisa para você você fique ciente disso que o diabo através de seus anjos caído virar especialistas em criar armas potentes para essa civilização dele para matar uma família inteira matar 10 mil 20 mil como ele criou uma bomba atônica que matou 70 100 mil 120 mil pessoas isso é a civilização dele isso são os demônios na mente desses homens criando essas coisas mas graças a Deus que na civilização de Deus não vai haver essas coisas é nessa civilização é nessa civilização meu irmão e ele criou religiões religiões eles se formaram especialistas em religião falsa aonde fica operando só com os dons e não quer obedecer a palavra eles criaram o que é que você quer mais Deus tem Deus tem se tornado carne para morrer por cada um de nós e ele disse em São João 14 eu vou vos preparar lugar e quando eu preparar eu voltarei e levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejai vós também mas há muitas reuniões no inferno onde o diabo e seus anjos estão sempre felizes e alegres dizendo assim o que foi que criaram de novo hoje o que foi que vocês criaram de novo mais uma drogas nova drogas nova é há muitas drogas novas há muitas armas potentes há muitas religiões falsas que a cada dia ele cria religiões que não estão de acordo com a palavra é boa é mas não é perfeito porque jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja é a minha está no singular não está no plural não é as minhas igrejas não é a minha e você tem que ser sincero a deus e honesto para que deus possa te mostrar a verdade a verdade para você sair dessa civilização caída e se preparar para o maior acontecimento que é o arrebatamento que é a descida da nova jerusalém conforme apocalipse 22 se prepare tome posse disso jogue fora tudo aquilo que não agrada a deus jogue fora meu irmão busque de deus 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 tem coisas melhores pra você deus tem coisas melhores não fique aí pensando só porque eu tenho um dom de cura eu tenho um dom daquilo e já pensa que é tudo onde você não tem um batismo nas águas de uma maneira correta eu quero saber porque esse pessoal vão para seminário senhores pastores senhores padres vocês vão para seminário aprender o que se não batismo nas águas vocês fazem da maneira correta senhores pastores senhores padres nem um batismo nas águas conforme atos dos apóstolos conforme a primeira doutrina do espírito santo através dos apóstolos vocês não tem isso o que é que vocês vão fazer em seminário se gasta tanto dinheiro com seminário passa quatro cinco anos estudando seminário não meu irmão Deus enviou o sétimo anjo e Deus só revela seus segredos a seus servos profeta se você tiver humildade você que é seminarista doutor em phd doutor em filosofia doutor em não sei o que veja o batismo dos apóstolos tão simples isso é o cumprimento de são mateus 28 19 são mateus é a orde atos é o cumprimento da orde de são mateus porque o nome do pai do filho e do espírito santo é jesus cristo é simples as coisas o que é que vocês vão fazer dentro de um seminário mas aí deus ele tem uma civilização para nós que civilização viu apocalipse capítulo 21 ele diz assim que nunca mais haverá morte nunca mais haverá pranto nunca mais haverá cramor nunca mais haverá dor porque as primeiras coisas são passadas e eis que faço nova todas as coisas e ele faz mesmo e ele disse para os discípulos que ia preparar lugar e fez mesmo e quando ele chega no apocalipse ele mostra para João a cidade que ele foi criar ele criou a nova Jerusalém que dá dois mil e quatrocentos metros vai como daqui a São Paulo é a cidade nossa e ouro não falta não viu porque a bríbia diz que Deus é dono do ouro e da prata agora se você não acredita se você tem só uma fé teológica se você tem só uma fé de religião você está perdido fé de religião se escraviza numa religião por causa de nada só porque recebeu um benefício de uma religião a palavra de Deus é maior mesmo passa céu e passa terra mas as minhas palavras nunca onde passar disse Jesus se escravize em religião não Deus tem algo maior para você mas na civilização de Deus na de cair não nessa civilização que nós vivemos hoje com presídio motel cemitério briga intriga prostituição divisão falsas religiões essa é a civilização de Caim é a civilização de hoje agora vamos ver a civilização de Deus olha aqui em Apocalipse 21 olha Apocalipse 21 ele fez novo céu e nova terra as coisas velhas passaram e ele diz nunca mais haverá pranto nunca mais haverá dor nunca mais haverá morte nunca mais acabou acabou tristeza acabou as desilusões acabou os problemas no casamento porque no arrebatamento vai acontecer isso Deus não vai levar pessoas problemáticas para o seu reino não isso é coisa dessa civilização isso é coisa daqui e se você tiver coragem de tomar posse do reino de Deus Jesus disse que os apóstolos perguntaram Senhor deixamos tudo para te seguir ele disse quem deixou tudo para me seguir já vai receber aqui cem vezes mais cem e por fim a vida eterna toma posse ao lado de Deus luta para receber o novo nascimento ele está te dando ele quer o melhor para você o que você está esperando diga para mim o que você está esperando Deus quer te dar o melhor meu irmão mas aí ele disse no reino dele na civilização de Deus apocalipse capítulo 21 nunca mais está me escutando haverá morte nunca mais haverá pranto nunca mais haverá dor e o profeta se pergunta assim senhor quem entrará no teu monte santo ele disse aquele que é puro de mão e limpo de coração e que não entregou o seu coração a vaidades há um caminho puro para que você possa chegar nessa civilização de Deus e o profeta Isaías no seu capítulo 35 capítulo 35 do do profeta Isaías ele vem dizendo assim o deserto e lugares secos se alegrarão disso o erno exultará e florescerá como a rosa abundantemente florescerá e também regozijará de alegria e exultará a glória do Libra e lhe deu excelência do carmero saron eles verão a glória do senhor a excelência do seu Deus quando quando nós estiver nessa civilização dele quando o arrebatamento acontecer você vai ver essas coisas você vai ver paz você vai ver alegria você vai ver famílias felizes você vai ver porque Deus vai fazer essas coisas mas hoje não hoje nós vivemos na civilização de Caim na civilização do diabo aonde como se deu ditado ninguém é de ninguém é cada um por si mas aqui não Isaia diz que há um caminho perfeito Isaia 35 ele de confortar as mãos fracas e fortalecer os joelhos os joelhos trementes e dizer aos tubardos de corações esforçai vos não tem mais em que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus ele virá e vos salvará olha a recompensa olha a civilização dele diga aos tubardos de corações para você que está preocupado para você que muitas vezes está aí depressiva ansiosos há um caminho excelente há uma civilização excelente para se ganhar meu irmão meu ouvinte que me escuta a nossa vida não só limita a isso aqui não a essa civilização caída sem esperança de nada aonde que há alguns que nessa hora nem comeram há outros que estão jogando comer fora civilização desorganizada e se não fosse a mão de Deus sobre as vidas de alguns as coisas ainda eram piores porque a igreja de Deus ainda está na terra a igreja de Deus ainda está na terra acalmando a ira de Deus sobre essa civilização civilização imoral civilização corrupta mas diga aos tubar de corações alegrai-vos alegrai-vos e só Deus mesmo para fazer nós se alegrar numa hora como essa hora difícil hora difícil ó e ele vai trazendo vai trazendo a alegria e a salvação e então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão então os coxos saltará com cevos e as línguas dos mudos cantarão porque águas arrebentarão no deserto do ribeiro do ermos será uma civilização maravilhosa será uma civilização onde Deus terá o controle de tudo aonde uns não vão ter mais e outros vão ter menos não todos teremos iguais será uma civilização excelente aonde não haverá roubo aonde não haverá assalto aonde não haverá morte graças a Deus graças a Deus você que me escuta se você deseja se aprontar para isso os sinais já estão aí ele disse eu vou mas voltarei para levar para mim mesmo para onde eu estiver estejai vós também é vai ser um reino controlado por Deus vai ser um reino de paz e nesse tempo céu e terra serão igual após o arrebatamento você sobe após três anos e meio de tribulação você desce e aí você vai reinar com cordeiro com Cristo por mil anos sobre a terra e depois virá o julgamento trono branco e aí após o julgamento trono branco a terra se tornará céu a terra se tornará céu e aí nós estaremos para sempre com o Senhor mas enquanto isso você tem que se esforçar você tem que se alegrar você tem que buscar o novo nascimento você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo você tem que buscar os ensinamentos corretos você tem que se esforçar esforça-te e tem bom ânimo disse Jesus esforça e tem bom ânimo em Isaías 35 ele continua e a terra seca se transformará em tanque e a terra sedenta em mananciais de águas e nas habitação em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos haverá maravilhas e ele continua dizendo e ali haverá um caminho um caminho santo aí ali haverá um alto caminho um caminho que se chamará um caminho santo o imundo não passará por ele mas será para o povo de Deus os caminhantes até mesmo os loucos não errarão é porque Deus até os loucos Deus Deus vai dar um novo nascimento para ele há muitos a maior loucura que eu vejo é um ministro do evangelho passar por cima da palavra e não obedecer os ensinamentos corretos começando pelo batismo nas águas depois vem a crença na trindade isso é outra doutrina que a igreja católica criou no ano 325 que só existe um Deus que criou um corpo aqui nessa dimensão e veio redimir a humanidade e ele volta quando ele leva o corpo ao céu ele volta agora em sua forma de espírito isso não faz três pessoas isso é um Deus em três ofícios agora quando o homem insiste a crer em três pessoas lá no céu isso para ele é uma ignorância grande aonde o apóstolo João em Apocalipse 4 quando ele sobe ao céu ele vê um só trono e um assentado no trono um você pode olhar você pode olhar Isaías capítulo 6 quando Isaías é tomado Isaías só vê um trono e um assentado no trono e os anjos ao seu redor e você tem muitas outras escrituras eu não sei como é que se pode crer em uma santíssima trindade que foi criada no ano 325 pelo imperador Constantino isso é uma loucura é uma loucura e se você não se corrigir disso e não buscar o novo nascimento você não vai acertar esse caminho mas aí o mas aí o profeta Isaías continua e ali não haverá leão nem animais feroz subirá ele nem se achará nele mas os remido andarão por ele os resgatados do senhor voltarão e virão a cião com júbilo alegria eternamente e haverá gozo e muito prazer para quem para aqueles que hão de estar ali do outro lado se você deseja isso isso é pra você meu irmão Deus fez todas essas coisas maravilhosas para que nós para que nós possa estar de volta ao Ed restaurado aonde aquele primeiro adão que caiu aonde ele podia chamar as frutas e as frutas vinham até a mão dele porque ele era um Deus ele era um Deus ali aonde ele colocou nome deu nome a todos os animais era um lugar de paz era um lugar feliz aonde Deus descia toda tarde para conversar com Adão mas hoje Deus não pode mais descer porque as famílias hoje nessa civilização louca nessa civilização maldita não dá mais pra conversar com Deus as internets os programas imorais as brigas as contendas as divisões tomaram o lugar de Deus e Deus não pode mais Deus não pode mais descer e falar com as famílias porque hoje as novelas hoje são o primeiro lugar na vida das pessoas os filmes imorais as internets tudo dinheiro fama poder e aí por diante hoje as pessoas não podem mais colocar aquilo que Jesus falou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas hoje as famílias não podem mais tomar esse conselho porque hoje elas estão intertidas com outras coisas mas Deus está nessa tarde procurando como ele procurava Adão 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 onde tu estás e ele hoje está repetindo o teu nome qual é o teu nome João Mané Francisca Antônia vem aí qual é o teu nome Deus está te procurando ele disse que tem um reino melhor ele disse que tem uma civilização maior e melhor qual é a tua posição arrepende-se arrepende-se e creia no evangelho para que seus pecados sejam perdoados o meu tempo já vai se esgotando mas a minha oração é essa Senhor que a minha voz a minha voz que não vai tão longe que a minha voz que o Senhor possa tomar ela e possa invadir lares e tomar corações aflitos Senhor eu sei que há muitos necessitados nesta hora e que a tua palavra Senhor a tua palavra possa fazer efeito na vida das pessoas e que ela unicamente coloque o Senhor o Senhor em primeiro lugar na vida delas essa é minha oração tome poste sua vitória e que Deus te abençoe meu irmão aonde você estiver me ouvindo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós agora e para sempre amém amém